O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. A Câmara de Vereadores de TAPES realizará na quarta-feira, 6 de dezembro, o primeiro seminário com os temas violência doméstica e diversidade sexual. O evento será realizado a partir das 19h na Câmara Municipal de TAPES. Prestigie este evento e venha debater esses temas tão importantes para a população. A Câmara de Vereadores de TAPES.